Elidifier As causas de incêndio mais frequentes no mundo moderno são consideradas aquelas causadas devido ao não cumprimento das normas de operação de equipamentos e dispositivos elétricos, bem como o manuseio descuidado do fogo. Já as causas não relacionadas com seres humanos não devem ser excluídas, tais como tempestades e combustão espontânea de várias substâncias e materiais, bem como fiação defeituosa. Quaisquer incêndios, sejam eles domésticos, industriais ou naturais, são uma força destrutiva que causa enormes danos e muitas vítimas. As estatísticas são decepcionantes. Todos os anos, cerca de 24 mil pessoas são mortas pelo fogo. Até 70 mil pessoas são hospitalizadas. Quanto aos danos materiais, os incêndios destroem bens que valem cerca de 15 bilhões de dólares por ano. É por isso que é tão importante encontrar formas novas, mais rápidas e mais eficazes de combater o fogo, principalmente nos primeiros minutos após o início do incêndio. O fato é que se o foco do fogo não for eliminado e a chama não for controlada logo nos primeiros dois minutos, na maioria dos casos o fogo se espalha com muita rapidez e fica muito difícil de combatê-lo depois. É daí que vem todos os problemas de que falávamos. Elidifier é uma forma inovadora de controlar os incêndios. Se o dispositivo for usado continuamente e em todo o mundo, ele será capaz de melhorar as estatísticas de incêndio e salvar muitas vidas. Elidifier é uma bola extintora de incêndio desenvolvida por especialistas da Tailândia. Ao ser aquecida, ela explode e cobre tudo em um raio de 1,3 metro com um pó especial, que é absolutamente inofensivo tanto para os seres humanos como para o ambiente, mas extingue o fogo com uma rapidez inigualável. Elidifier pesa apenas 1,3 quilos e é ideal para casos em que o fogo acabou de começar. Esse extintor instantâneo pode fazer com que as consequências de um incêndio sejam menos prejudiciais ou impedir de vez que isso aconteça. Survival Plus Se um navio estiver passando por uma situação de emergência em que a tripulação é obrigada a abandonar o navio às pressas e a saltar na água, Vestir um colete salva-vidas é apenas uma parte de muitas medidas necessárias para a sobrevivência. No mar aberto ou no oceano, as pessoas terão também que suportar o clima frio, que é difícil de aguentar e que na maioria das vezes acaba fazendo com que os membros da tripulação morram na água antes mesmo do barco de resgate chegar. Survival Plus pode parecer de início um colete salva-vidas comum. Mas a sua tecnologia exclusiva oferece um bote salva-vidas individual para cada um dos seus portadores. Assim que estiver na água, a pessoa deve puxar o anel para acionar o mecanismo de inflar o bote que fica dobrado na parte de trás do colete. O tempo de abertura total do bote salva-vidas é de apenas 60 segundos. E enquanto a pessoa estiver perto do colete, ele a ajudará a permanecer na superfície da água. Depois que o bote se abrir, basta apenas entrar nele. Dentro do bote, a pessoa não fica em contato direto com a água e isso permite que ela fique aquecida enquanto espera pelo resgate. Saver Emergency Breed System Os bombeiros experientes afirmam que, apesar de combaterem as chamas, em 80% dos casos não é o fogo que mata as pessoas, mas sim a fumaça tóxica que enche as instalações quando o fogo começa. Muitas vezes, aqueles que fogem simplesmente não chegam até a saída do edifício porque perdem a consciência. O sistema de respiração de emergência Saver é um pequeno dispositivo individual que cabe facilmente na gaveta da mesa ou dentro da bolsa. No caso de fumaça, tudo o que a pessoa precisa fazer é colocar a presilha no nariz e depois inserir o dispositivo na boca. Depois disso, o filtro triplo permitirá que a pessoa respire normalmente. O filtro é feito de um material chamado opcalita, que é capaz de converter o monóxido de carbono em dióxido de carbono. Ou seja, a pessoa não vai inalar oxigênio puro, mas ainda assim poderá respirar e sem risco de perder a consciência. Contudo, a vida útil do dispositivo é de apenas 5 minutos. E depois disso, ele para de filtrar fumaça e substâncias tóxicas, assim como interrompe a conversão de monóxido de carbono. Embora possa parecer que 5 minutos é um tempo muito curto, na maioria dos casos é tempo suficiente para uma pessoa sair da zona de perigo. Este aparelho pode ser comprado por 35 dólares. Storm Shelter As catástrofes naturais podem ser de vários tipos. Furacões, tufões, tornados, ciclones e tsunamis. Para sobreviver, a pessoa tem que aprender a se adaptar e encontrar novas formas de proteger sua vida. Abrigos especiais estão se tornando cada vez mais populares em regiões propensas a serem atingidas por tornados e furacões todos os anos. Esses refúgios podem ser construídos em diversos locais e possuem diferentes formas. Por exemplo, podem fazer parte de uma cama ou serem instalados abaixo da garagem. Mas uma coisa que todos têm em comum é que quando o vento sopra do lado de fora e a velocidade ultrapassa os 100 km por hora, esses abrigos salvam vidas. Tais bunkers são feitos de material resistente, na maioria das vezes feitos de metal. Eles são imóveis, protegendo a pessoa que está dentro e evitando que ela seja arrastada. Como regra geral, não há muita comodidade no interior, até porque ninguém espera ficar tanto tempo lá dentro. Liferaft E aqui está outra tecnologia que também se destina a salvar vidas no caso de uma emergência a bordo de um navio. Este modelo foi fabricado pela empresa Liferaft Systems Australia, que oferece uma variedade de balsas salva-vidas, tanto abertas como fechadas, que se diferem em tamanho e capacidade. Anteriormente falamos sobre o fato de que nem todas as pessoas aguentam ficar na água fria por muito tempo. A balsa salva-vidas que está sendo mostrada é a forma mais humana de evacuação porque as pessoas são resgatadas sem se molharem por completo. Note que a evacuação é segura, rápida e eficiente. A balsa se desenrola em cerca de um minuto e as pessoas podem entrar nela por meio de uma passagem. Observe que o equipamento é dividido em duas seções, ou seja, duas pessoas podem descer ao mesmo tempo, o que acelera muito o processo. Estes sistemas podem ser utilizados em todos os tipos de embarcações, desde navios comerciais a barcos de pesca ou de passageiros. Vale notar que existem balsas salva-vidas similares a essas projetadas para condições polares. Elas têm a mesma capacidade que outras jangadas, mas permanecem operacionais mesmo que a temperatura do ar tenha caído abaixo de 50 graus Celsius negativos. E aí, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Inscreva-se, você não vai se arrepender.